Gente, a paz do Senhor, eu cheguei agora da rua, estava na rua, já troquei minha roupa, já. Cheguei essa galera, já me recepcionou, cadê vocês? Já me recepcionou as bagunças dele já, né, glórias a Deus. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês, gente, duas coisas na verdade. Primeira coisa, isso aqui, que eu já mostrei pra vocês, né, que a minha irmã tá fazendo, olha. Isso é ótimo pra você dar de presente, pra você colocar aí na sua casa, tá vendo? Olha que gracinha que ficou, né, fazer um cantinho de café, né, pra você tomar café com seu esposo. O meu tá meio amassadinho as coisinhas, porque eu que amassei, tá? Mas ele vem bem bonitinho. E daí também tem o porta-copo, tá bom? Aí você pode pedir, né, eu é porque o meu ficou guardado, eu não usei, né, logo que chegou e acabou amassando um pouquinho. Tá vendo, ó, você pode colocar aqui. Aí, ó, que gracinha, meio bonitinho, né? Isso, gente, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu tô tentando educar os meus cachorros. Todo mundo pergunta por que eu uso fraldo nos cachorros. Porque meus cachorros fazem xixi dentro de casa. E se eu deixar todo mundo fazer xixi dentro de casa, imagina a bagunça que não vai ser, porque são muitos cachorros, né? Então, eu prefiro deixar de fralda. Mas eu estou tentando educá-los a fazer xixi aqui, ó, nesse negócio daqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um, tipo, um tapete higiênico de plástico, mas embaixo é um tapete higiênico que você pode usar ele ali no meio ali pra poder, é, segurar e não ficar molhando todo o xixi. Então, eu tô educando eles, coloquei aqui. Eu já tinha já esse pipidog aqui, olha. E aí, eu dou umas gotinhas e eles, é, fazem xixi. Perdoa! Às vezes fazem xixi, cocô, eles estão começando a cagar ali. Eu tô muito feliz, porque, é, pelo menos educa eles a fazer cocô num só lugar. Claro que ainda fazem em outro lugar, né? Lógico. Eles estão começando. Então, eu vou tentar mostrar pra vocês também essa evolução aí. É, que é ensinamento aos meus dogs. Amém? E aí, gente, agora eu tenho que costurar, tá? Em nome de Jesus, bastante coisa pra costurar, pra glória de Deus, né? Tenho que organizar minhas coisas e vou costurar e mostrar pra vocês. E aqui vai ser uma mesa de corte, né? É, aqui o ambiente não é muito grande, dá pra ver, né? E daqui eu vou usar essa mesa aqui pra poder cortar meus tecidos, porque como ela é grande, dá pra colocar o tecido ali e cortar bem direitinho, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe. E foi comer a maçã, veja aí. Tá parecendo que é que é esse crente de hoje, né? Bonito por fora e pôde por dentro. Tô falando vocês não, tá? Que me seguem, me acompanham aí, eu não. Tô falando do povo de hoje. Que diz amar os irmãos, mas odeia. Diz que é crente, mas detesta os irmãos lá. Como é que é pôde por dentro? Olha lá, ó. Olha lá, uma julga, aponta, bota pra fora da igreja. Eu vou jogar fora, que daqui a pouco sai até bicho daqui de dentro. Aqui é o meu ateliê improvisado. Quem crê que eu vou ter um ateliê muito grande e próspero pra glória de Deus? Eu creio em nome de Jesus. Ah, a gente tô aqui. Crê que isso aqui é só um aprendizado, né? A gente tem que crer. A gente tem que crer, né? Existem histórias de vidas mudadas. E pra ter história, tem que passar por onde igreja? Tem que passar pelo deserto. E amém. Tudo bem com isso, né? Isso aqui que eu tô fazendo, ó, é pra fazer a parte daqui do meio. Um. Viro. Dois. Pronto. Isso aqui é uma tônica feminina. Abençoada. Que vai pra um lugar abençoado. Depois eu conto pra vocês, se Deus quiser, gente. Pra glória de Deus. Ai, ai. Não deve ser por isso tantas... Tantas coisas, né? Aí eu tô fazendo essa tônica abençoada. Que já deu certo. Em nome de Jesus. E é isso, gente. Cortei aqui a parte. Pensei em cortar a manga dela. Eu vou fazer, acho que, logo essa parte daqui. Essa parte é uma de botão aqui, ó. Deus abençoe. Gente, a paz do Senhor. Tô aqui. Siga aqui com a minha gargantinha. Daquele jeitinho. Costurando. Né? Hoje é dia de costura. Segunda-feira. Põe em ordem. Né? As costuras. Gente, tô fazendo uma tônica bem legal pra mulher. É... Né? Louvado seja Deus. Uma tônica, assim, que ficou bem diferenciada. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer o modelo dela pra mim também. E daí eu posso mostrar pra vocês. Se Deus quiser. Pra ver o que vocês acham desse novo modelo também. Que é mais uma opção, né? Pra quem... É... Tá usando tônica. Lia ou... Sai daí agora. Vem aqui, Vitória. Tá comendo minha mesa. Você acredita numa coisa dessa? Você criou uma coisa dessa, essa roedora? Vem aqui, roedora. Vem pra cá. Para de ir à mesa. Cada um, mano, que a gente tem que passar. Tem que cuidar de tudo. Tudo. Cachorro, periquito, papagaio, costura. Mas é gostoso, né, gente? É porque eu coloquei uma gradezinha ali pra... Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu fiz. Olha lá o que que eu fiz. Coloquei uma gradezinha aqui, ó. 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 Ei. Pshu. Ó. Coloquei o varal ali pra poder não... Eles não passarem pra cá. Porque eles estavam inventando de vir aqui usar aqui de banheiro. Não tem? Falei, não, isso tá errado. Negativo. A única que irá dizer que eles vão usar de banheiro é aquela ali que tá ali no chão. Vocês viram lá, né? Que eu mostrei pra vocês que eu tô ensinando eles. Vou educar eles. Vou educar, em nome de Jesus, eu vou educar esses cachorros. Eles vão fazer xixi no lugar certo. Vão parar de me dar tanto trabalho. Mas é um trabalho que eu amo, tá? É, muito companheira, gente. Muito parceiro, muito amigos. Muito tudo. Muito bênção, tá? São muito bênção, meus bichinhos. E daí é isso, gente. Então eu tô aqui posturando, fazendo aqui uma túnica. Essa túnica daqui é uma túnica muito especial. Louvado seja Deus. É um modelo diferente. Da qual a pessoa pediu do jeito, né? Assim, de um jeito que eu vou mostrar pra vocês. Eu já tinha pensado fazer assim pra mim. Mas não fiz, porque como eu dou preferência pra costurar pros outros, porque... Gente, eu preciso de trocar de túnica. Olha essa daqui, gente. Presta atenção nisso aqui. Como é que tá? Ó. Ó aqui, ó. Toda manchada. Ó. E foi que eu lavei, que eu esfreguei, esfreguei, esfreguei. Lembra que vocês viram lavando horrores? Pois bem, já sujou toda. E aí eu vou ter que lavar de novo, né? Mas tudo bem. Ok, ok, ok. Deus é fiel. E é isso aí, gente. Vou mostrar pra vocês só uma prévia dessa daqui. Eu, particularmente, eu sei, ela é super chique. É uma prévia, tá? Não está pronta ainda, mas olha. Ó, tá vendo como é que ela é? De uma golinha altinha, assim, ó. E botãozinho na frente. Depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar, se Deus quiser. Mas eu amei. Achei linda. Achei, assim, de muito bom gosto. Né? E é isso aí. Peço suas túnicas. Deus abençoe. Gente, bom dia. Olha, eu já tô aqui toda pingada. Porque eu já fui na rua. Voltei. Esqueci de fazer o vlog pra vocês. Tô com cara de sono. Por quê? Porque eu tô com sono. Porque eu acordei muito cedo hoje. Ai, dormi tarde. Outro costurando. E é que... Nossa, a túnica que eu fiz ficou muito legal. Depois eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. É porque eu preciso ainda de comprar uns botões pra colocar. Mas ficou bem bacana. Glórias a Deus. E é isso. Tô aqui com essa picucha, ó. Olha a picuchinha da mamãe. Olha a picuchinha da mamãe. Picuchinha. Olha a picuchinha. Aguenta com isso. Aguenta com isso. Opa. Ai, meu Deus. Olha o que que eu dei pra minha cachorrinha. Vem lá. Pra me pegar e te dar. Olha o que que ela gosta, ó. Cachorrinha. Olha isso, gente. Que gracinha. Bonitinha de chupetinha da boca, né, da toca. Olha a cocoquinha. Toma seu chupetinho. Toma seu chupetinho. Pois é, gente. Vou fazer almoço, tá? Se Deus quiser, vamos pra cá. Nesse espaço belo. Glórias a Deus que eu tenho esse espacinho, né? Agora pra fazer minha comida. Deus é fiel. Se virou nos 30. Bom. Hoje eu vou fazer um macarrão. De novo. É, gente. Eu tô assim. Eu tô na fase do macarrão. Enfim, né, vamos lá. Cavar logo com esse moro de tomate que eu já abri. Moro de tomate a gente não pode ficar abrindo, deixando na esladeira muito tempo. Então, pra não deixar muito tempo, eu vou fazer, né? Pra não descoçar. Entendesse? Eu vou cavar logo com esse moro de tomate. Aqui tá separado um pedacinho de peixe. E aqui um pedacinho de cebola. Meu tomate acabou, né? Glórias a Jesus. Bom, e é isso. Então, vou usar o que eu tenho, né? É, talvez eu uso também essa... Eu tenho esse negócio aqui. Eu acho que eu vou usar esse aqui. Vou tirar primeiro ele. Tirar as casquinhas dele. E vou usar meu... Isso aqui, vocês sabem, né? É o nome. Azeitona. Vamos lá, gente. Vou colocar aqui. Ó, dois pra mim é o suficiente. Ainda sobra ainda, né? Na verdade. Vou tirar isso aqui. Você sente que sobra ainda. Aí, cortei já o meu osso. Aqui. E vou esperar agora ele ficar cozidinho. Vou cortar minha cebola. É picadinho. E vai ser o que eu vou usar nesse macarrão. Vai ficar uma delícia, tá? Além do que também... É, o peixe, né? Então tá aqui tudo separado. Isso aqui eu deixo. Aqui. Espaço é... É... Acaba que... Eu deixo aqui o papel. E é isso, gente. Deus abençoe. Já passa o Senhor. Não compartilho o restante do meu almoço com vocês. Porque eu fui fazendo, acabei... Ai, eu... Como o meu youtuber, eu tô uma ótima... Sei lá, doméstica. Vamos colocar, né? Mas, enfim. Vamos lá, gente. É... Eu coloquei lá o macarrão. Coloquei o... O... O azeitezinho. E hoje eu vou orar junto com vocês. Se agradecendo pelo almoço, né? Louvado seja Deus. Porque a gente tem que ser grato. Pelas coisas que Deus nos proporciona. Né? É... Bom, gente. É... Não, eu fico até... Ai, eu sei lá. Eu fico até a vontade de chorar. Porque... É... As coisas que Deus nos proporciona. Cada dia a gente tem que ser grato a Deus. Sabe? Tudo a gente tem que ser grato a Deus. Porque... Nada é a força do nosso braço. Tudo é o Senhor. Tudo é Deus mesmo. Sabe? Assim. Então, eu quero agradecer, né? Por esse almoço. Pra glória de Deus. Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Senhor, eu quero te agradecer por tudo. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados e minhas falhas. Senhor, eu quero Deus apresentar para as nossas vidas diante do Teu altar. Agradecer, Pai, por cada processo. Por cada minuto, Pai. Que o Senhor, Pai, passa conosco. O que o Senhor nos proporciona a cada dia. Deus, eu te agradeço pelo alimento, Pai. Que o Senhor me proporciona no dia de hoje. Se eu posso estar abençoando, guardando, livrando, reprendendo todo o mal. Quebra toda maldição, toda barreira. Visita lares nessa tarde, Pai. E Deus multiplica. Visita as mesas que não tem. Senhor amado, Deus querido. Visita, entra com providência e com provisão. É o que eu te peço. Te agradecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vá, Deus. Eu vou servir aqui. Glória de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Ai, gente. Enfim, né? Processos da nossa vida. E é isso. E a gente tem que ser grato em todos os processos. Amém? Vamos lá. O pessoal fala que gosta de comer. Tomara que te dê vontade de comer. Ó, eu não fiz muito macarrão. Penélope, tá vendo? Não posso começar a comer. Porque ela vem. Hoje, eu botei o macarrão com esse negocinho aqui, ó. Azeitona. E eu tinha uma caixinha de champião. Que é aquela que eu comprei e acabou. Aí, cada vez que eu faço macarrão, eu vou lá. Só vê isso aqui de macarrão, gente. Vou mostrar pra vocês. E daí, eu vou lá e faço. Cada macarrãozinho eu faço. Para, Penélope, por favor. Cada macarrãozinho eu faço com... Tipo assim, um eu boto um champião, outro dia eu boto o azeitona, outro dia eu boto... Né? Enfim. Vai indo o que der. E aí, a gente vai colocando e vai fazendo. E é isso, gente. Ó. Vamos provar isso daqui, ó. Muito bom. Não coloquei sal. Não coloquei sal. Mas tá delicioso. Eu não coloquei sal. Hoje eu não coloquei sal. Tô evitando um pouco também. Eu... É... Eu tava com esse negócio de vomitar depois de comer. E eu pensei que possa ser também uma quantidade de sal. Para, Penélope. Por favor. Só que esse peixe tem muito espinho. É isso. Ah, tava bebendo água. É... Eu acabei de comer. Glórias a Deus. E agora eu vou costurar. Mas eu vou deixar uma palavra para vocês antes. Né? Para nós. Porque primeiro corta, ó. Amém, pregador e pregadora? Primeiro corta para a gente, tá? Esse negócio de pegar para os outros não viverem... Tá por fora. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então eu vou... Botar aqui uma palavra para a gente. Louvado seja Deus. Estou indo lá no Novo Testamento. Que... Né? Lá a gente aprende bastante. A gente abri aqui. Olha o que que caiu. Tito, capítulo 3. Admoestas aos que sejam submissos aos principados e potestades que obedeçam os magistrados. E estejam preparados para toda boa obra. Primeiro ponto aqui. Se nós não somos salvos pelas obras e nós não somos mesmo. Mas por que que a Bíblia manda a gente fazer boas obras? Pensa aí. Que a ninguém fale mal. Versículo 2. Ó. Que a ninguém fale mal. Alô. Que a ninguém fale mal. Amém? Nem sejam contenciosos, mas bondosos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, no outro tempo, tolos e desobedientes. Enganados, servindo as várias concupiscências e prazeres. Vendo em malícia. Inveja. Ou seja, malícia e inveja. Odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então, esse sentimentozinho de ódio aí, ó. Isso não provém de Deus, não, viu? Isso é do capiruto. Mas, quando a benignidade, o amor de Deus, nosso salvador, para com os homens, apareceu. Vem cá, meu amor. Vem cá. Ela fica aqui me olhando, gente. É uma gata. Aí a outra veio assim, uma entona, dona do pedaço. Vem, gata. Vem, vem, vem. Me dá uma dozinha desse bichinho. Ó, vem o outro também. Vem o outro também, gente. Vem o outro também. Que gacinha. Tá, agora não vai vir mais nenhum, que eu vou continuar aqui. Mas, quando a benignidade, o amor de Deus, nosso salvador, para com todos os homens, apareceu. Não pelas obras de justiça que houvemos feito. Ou seja, ele não apareceu por conta das obras de justiça que nós fizéssemos. Até porque isso não é nada diante do que tudo que ele fez por a gente, né? Mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso salvador. Para que sendo justificado pela graça, sejamos... Ó, para que sejamos justificado pela graça, sejamos feitos herdeiros. Segundo a esperança da vida eterna. E, ó, essa é uma palavra fiel. E essas coisas quero que deveras afirmar constantemente. Para que os que creem em Deus, procurem manter as boas. Ó, tu tá vendo que aqui mesmo nesse versículo fala que nós não somos salvos pelas obras. Mas sim pela graça. Mas que nós devemos fazer as boas obras. Entendesse? Mas evite questões tolas. Genealogias e contendas e debates acerca da lei, acerca da palavra. Porque são inúteis e vãs. Entendeu, gente que gosta de falar aí, ó. Ah, não, porque a Bíblia diz assim, ah, porque a Bíblia diz assim, ah, porque é isso, porque é aquilo. A palavra não precisa ser defendida. Ela precisa ser vivida. Pega essa senha que ela é forte. Mas, se evite questão tola. Genealogias e contendas e debates acerca da lei, porque são inúteis e vãs. Ao homem que é herege, depois da primeira e segunda admoestação, rejeita. Ou seja, admoestou uma vez, admoestou duas? Rejeita. Olha isso, tá na Bíblia, gente. Ah, por que eu faço isso aqui? Porque a fulano prega heresia. Porque Beltrano prega heresia. Porque, olha o que a Bíblia tá dizendo, admoestou uma vez, admoestou duas, rejeita. Simples assim, resolve todos os problemas. Aí não teria esse negócio. Ah, que Beltrano pastor fulano, brigou com o ciclano, que brigou com o ciclano, que brigou com o Beltrano. Irmão, quem tá guerreando aí, ó, é o diabo que tá pelejando e tá ganhando. Porque enquanto a gente entrar em contenda um com os outros, ainda mais por causa da palavra, é o diabo que tá ganhando. Aí, olha só, isso não é coisa de Deus, não. Porque a Bíblia tá dizendo aqui, ó, sabendo que aquele que é assim, está pervertido e peca, estando condenando a si mesmo. Então, ou seja, se a pessoa tá se condenando a si mesmo, igual a gente fala que eu prego heresia, então tá, tô condenando a mim mesmo, amém? Tá? A gente vai pagar naquele último dia, né, no juízo final. Eu tenho medo de perder minha salvação, com certeza, né? É, e aí, eu creio que todos têm aí. Então, né, então amém. Então é Deus que vai, né, nos castigar, nos julgar, enfim. Quando eu te enviar temas, eu ser dirigente e vir comigo, é helicóptero porque eu determinei vir ali, pronto. E é isso, gente. Ó, traz diligentemente Zenas, o advogado tinha advogado. E Apolo, em sua viagem, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a manter as boas obras para o uso necessário, para que não sejam frutíferos. Todos os que estão comigo, saúda tu e os que nos amam na fé. A graça seja convosco, amém. A graça seja convosco, amém. Paz, Senhor Jesus. Bom dia!